No vídeo de hoje a Hinata virou sereia e vai prender o Naruto no fundo do mar pra tentar fazer alguma coisa com ele O que vocês acham que é? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E galerinha, vamo que vamo se inscrevendo, deixando seu likezão Pra gente conseguir bater a marca dos 2 milhões de inscritos aqui no canal, beleza? Então já se inscreve todo mundo aí que é muito importante, ativa o sininho, meu filho Naruto tá aqui E olha só galera, o que a gente vai fazer hoje pessoal? O que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer algo muito legal, vamos fazer uma trollagem de Natal Eu fiz na casa da Gamatina outro dia, mas não deu muito certo Então o que eu vou fazer? Uma trollagem na cidade toda aqui, beleza? Ah, e ela tá bem ali ó, deixa eu me esconder Tá, deixa eu me esconder Eu vou fazer aqui ó, uma... vamos supor que uma empresa de bonecos de neve vai ser Uma fábrica de bonecos de neve que vão sair todos daqui de trás e vão atacar a cidade inteirinha Pronto, aí ó, vamo lá, vamo lá, vamo lá galera, vamo lá, vai ser bem legal, vai ser muito legal, muito legal de verdade Vamos colocar aqui ó, vamos colocar aqui ó, ae, beleza, deixa eu colocar aqui também Pronto, vamos colocar boneco de neve pra todo lado pessoal, pra todo lado Vai sair muito boneco de neve daqui E aí, ela e o Pitaya vão falar assim, ué, mas que que é isso aqui, galera? E aí, eles vão ver que... Ai, meu Deus do céu, deixa eu correr. Socorre, deixa eu correr. Pra cá. Olha aí, garoto! Ai, olá, Renatinha! O que você tá fazendo aqui? Que que é isso? Ai, não era pra você ver, é uma trollagem que era pra você ir pro Pitaya. Ah, uma trollagem pra mim, né? É, eu vou chamar o maior trollador de todos, pera que eu já volto. O que? O seu filho, o bebê Naruto. Ah, tá, o bebê Naruto. Maior trollador de todos os tempos, eu sou o pai dele, eu que sou o maior trollador de todos os tempos. Oi, bebê Naruto, vem comigo. Deixa eu colocar aqui. Você tá acabando sendo trollado, sabe por quê? Por quê? Porque todos eles estão entrando na sua casa. Ah, nada a ver. Isso daí, isso daí não tem problema, não. Ô, bebê Naruto. Faz parte. Olha, eu acho bom a gente ficar bem esperto com o Naruto, porque ele tá querendo enrolar a gente. Olha, o Pitaya tá ali. Ô, bom dia. Bom dia, você viu o que o Naruto tá fazendo? O que que o Naruto tá aprontando? Ele tá achando que aqui virou Frozen. O que que é isso? Ei, para de matar o boneco. Não, 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 não. Você tá achando que aqui virou Frozen? É. O que é isso? É que vocês vão... Vai congelar a cidade de tudo. Não, para, Renatinha. Eles precisam viver até o Natal. Por quê? Eles vão acabar fazendo ficar todo de gelo aqui. Então, mas aí faz parte do Natal. Nossa, olha quantos bonecos de neve. Meu Deus, eles vão congelar a cidade toda. Vão congelar tudo e todos. Olha lá, olha só o tanto. Estou fazendo um exército de boneco de neve. De Olaf. É Olaf, é os Olaf. Vocês sabem que se chover todos eles vão morrer, né? Ah, mas não vai chover. É só tirar a chuva antes de morrer. Ah, mas se cair uma gota de água neles, eles morrem, porque eles são de gelo, né? Daí eles derretem. Tá, mas não vai chover. A previsão de tempo está muito boa. Podia fazer um tampão aqui em cima para eles não se molharem, né? Ah, acho que vai chover. Não vai. Eu também. Não, está muito estranho o clima hoje. Está um ventinho fresco. Não está. Olha, já que não vai chover, então talvez a gente puder ir lá na praia, né? É, pode ser. Só depois que eu terminar. Aqui. Na verdade, eu não estava chamando você não, Naruto. Tu estava chamando o bebê Naruto. Nossa. Então, tá bom, então. Então eu não vou. Ué, não vou. É, pode ser. Pronto. Fiz todos os Olaf possíveis. Meu Deus do céu. Vai ser uma catástrofe. É, vai virar tudo gelo. Não vai ser uma catástrofe, não. É tranquilo. Sabia? Olha, por onde que passa eles vão deixando tudo gelado, ó. Ó. Vai, vai. Mas isso não tem problema. Isso é o que é feito. Porque o Natal está chegando. Então a gente precisa deixar a nossa cidade aqui, a Vila da Turma do Norte, muito preparada para o Natal, né? É, mas assim, né? O Natal, ele não tem nenhum boneco de neve na rua, eu acho, viu? Não, mas não é o Natal ter boneco de neve. É o Natal estar contagiado aqui de neve. No Natal está o clima, entendeu? Ah, tá. Agora eu entendi. Eles vão fazer o trabalho deles, que é congelar a cidade toda aqui para o Natal. Ah, entendi. Talvez a gente precisa colocar alguns também aqui desse lado aqui para eles congelarem. Ai, meu Deus. João, eu falei que ia chover, eles iam morrer? Já, boneco de neve. Alguns morreu, mas não todos, ainda bem. Ufa, ainda bem. Muitos deles morreram, olha o tanto de bolinha de neve. Ah, não acredito. Nossa, morreu quase todos. Meu Deus. Eu falei, Naruto, eu falei que ia dar problema. Todos esses bonecos de neve e chuva não combinam. É, dá, assisti o jornal. Olha, agora eu quero fazer uma disputa entre eu e você, Naruto. Como você é o pai do bebê Naruto, eu sei que ele é muito forte, mas você... Eu não tenho certeza. Eu quero saber se você vai aguentar a flechada da minha flecha nova. Ah, a flechada da sua flecha nova? Com certeza, olha só. Tô até brincando de bolinha de neve flutuante. Então, eu vou mirar em você e vamos ver se você vai aguentar. Foi só isso? Só, por quê? A flecharinha aí dá mais pra um pedinho de velho. Ah, olha, quer ver? Tô parado. E... Essa minha flecha aqui, ela é flecha de força. Ela vai ajudar quem tá precisando de energias e pra quem tá em luta. É pra isso que eu comprei ela. Ah, tá, entendi. Então, vamos. Vem, Pitaya. Vamos pra praia. Vamos todo mundo pra praia. Então, vamos passar o Natal na praia. Natal na praia? Ixi, nós já ficava mó tempo, então, hein? Vamos. Vou ficar muito tempo. Deixa eu pegar aqui o carro. Pra gente ir de carro. Porque não tem kart. Alguém tem kart aí? Não, eu vou de carro com vocês. Eu também vou. É, tá sem gasolina. Eu não acredito. Ô, bebê Neruda, você não tem nada aí? É, pega a cartinha de ferro aí pra gente ir. Eu acho que meus kart estão tudo lá na praia. É, vocês são muito lento. Eu já estou pegando aqui. Ah, eu achei uma aqui. Ah, não é, não é, não é, não é. É caldeirão. Eu estou vendo aqui. Kart, kart, kart. Eu não lembro nem onde ficam os karts aqui, achei. É carrinho. Toma. Pá. Todo mundo aí pega o seu. E vamos que vamos. Vai, 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 vai. Muto, muto e vai, muto e vai. Só que eu acho que você ficou preso. Vamos lá. O que deu? Tá com o pitai. Coloquei, coloquei. Ah, eu vou ter que correr atrás. Vocês não tem dó da criança não, gente? Nossa. Ai, lá vou eu, lá vou eu. Já sei, vou pegar esse kartinho rosa. Calma, parei aqui, parei aqui, parei aqui. Não, não para não. Não parei. Agora voltei. Ai, que confusão. Eu vou de kartinho rosa. Ih, estou chegando, hein. Vai, monta agora. Vai, vai, Renatinha. Sai do kart agora e monta nesse outro, vai. Não, coitado, bebê garoto. Não, é o da frente. Eu não consegui. Vou aí, vou aí de carrinho mesmo. Ah, não dá certo. Vocês são muito rápidos. Você tem que ir muito para frente. Não, mais para frente. Ah, meu Deus. Coitada, ela está atrapalhadinha. Não. Ah, não. Voltei. Eu desci e agora sei que vai. Cadê o bebê garoto? Vem, bebê garoto. Ai, meu Deus. Eu não acredito que ele pôs lá para trás. Pronto, 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 pronto. Eu já cheguei na praia e eu fiz... Ah, calma aí. Chamado no celular, Naruto. Hinata está sob perigo. Ah, Hinata é minha mãe? É. Localização urgente, localização urgente. Estou indo, estou indo, estou indo. Cadê, cadê, cadê? Hinata. Não estou vendo ela. Ali, ela está se afogando. O quê? Abriu a serenha. Ah, Naruto, ainda bem que você veio. Você agora vai para lá comigo. Para o fundo do mar. E eu vou te encher de beijos. Vai. Ô, mãe, o que está fazendo? Você está ficando doida. Não vem aqui não, menina. Nossa, você não está acreditando que eu estou ouvindo. Ainda bem que eu não vejo nada. O seu pai musculoso está cheio de beijos agora. Gente, ela não está precisando de ajuda coisa nenhuma. Ela fez um chamado falso. Nossa, eu não estou acreditando nisso. Vem cá, monta aqui. O bebê nariz foi embora. Olha, a sua mãe, ela agora não é mais uma mãe normal. Deixa eu ver onde ela está. Ai, credo, cruz, credo. Que feia, feia, feia. Vamos embora daqui. Deixa ela aí, essa feiosa. É isso mesmo, galera. E se vocês gostaram do vídeo, deixa muito likezão. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.